Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muita prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui gravar meu depoimento, gente, sobre um produto, tá? Um medicamento pra você aí que sonha em ser mãe, assim como eu também tinha esse sonho, mas tem muita dificuldade pra poder estar engravidando, que a gente sabe que acontece com muitas mulheres, tá? Então fica até o final do vídeo pra você saber que produto é esse, se realmente funciona, como eu consegui adquirir, enfim, eu vim aqui falar toda a verdade pra vocês. Bom, como eu falei no começo do vídeo, gente, eu tinha muita dificuldade pra engravidar. Eu estava tentando há muito tempo, né, com o meu esposo, a gente estava aí já há meses tentando ter um neném, que era o nosso sonho, e eu já tentei todos os... Gente, tudo que vocês puderem pensar pra tentar engravidar, eu tentei fazer. Mas nada me dava resultado. Percebi que aquilo foi me deixando muito desgastada, porque é um desgaste emocional, né, mental também, pra quem sonha, né, esse grande sonho em ser mãe. Até que teve um dia que, conversando com uma amiga minha, né, ela já sabia desse sonho que eu tinha, mas a gente nunca tinha entrado tanto assim nesse assunto, mas tinha falado por cima pra ela. E ela falou pra mim, olha, amiga, tem uma amiga minha que ela também estava passando pelo mesmo ano que você, tentou engravidar de todos os jeitos, mas nada estava dando certo. E ela começou a tomar um produto, né, um medicamento chamado Nutra Vida. Você vai comprar pelo site oficial, então até pra facilitar pra vocês, gente, o site oficial vai estar aqui embaixo, tá? É só clicar aqui, vocês vão direto pra lá. Tem todo o suporte necessário que as mamães de primeira viagem precisam ter. Tem o WhatsApp também que você pode clicar e tirar suas dúvidas. Já gostei disso. Quando eu entrei no site, eu já gostei disso. E ela falou que se, que eu não iria encontrar, né, nesse caso Nutra Vida, vendendo mercadolivre, chupi, farmácia, e se eu visse vendendo, né, por um acaso, seria falsificado e que não era pra eu comprar. E aí ela falou, olha, você faz tratamento completo de seis meses, tá? É, pra poder ajudar aí e você ter esse seu grande sonho. Gente, eu comecei a usar e eu falo pra vocês, hoje eu tenho a minha neném, a Sofia. Graças a Nutra Vida que me ajudou muito. Por que que me ajudou? É, consegui promover a ovulação, tá? De uma forma muito saudável. Muito saudável mesmo. É, ele ajuda também na líbido, então pra você aí que tá com esse probleminha de líbido. Ajuda demais Nutra Vida. É, dê uma equilibrada nos meus hormônios também. Ele é 100% natural, reconhecido pela Anvisa, tá? Então vocês podem ficar tranquila. Percebi também, gente, que regulou muito o meu ciclo menstrual. Então já me ajudou demais. E todas as vezes que eu tomava, eu ficava naquela expectativa. Ai, meu Deus, vai vir positivo. Porque toda vez que eu fazia, eu sempre tava já com esse pensamento. Não, positivo vem, positivo vem. Até que, gente, positivo veio. Descobri que eu tava grávida da minha neném. E foi uma felicidade em casa pra todo mundo, né? É, meus pais sonhavam em ter uma netinha. E eu falo pra vocês que Nutra Vida mudou a minha vida, assim, literalmente. Eu tô super feliz, tô super grata. Então por isso que eu falo, gente, você, mamãe de primeira viagem, que tá querendo ter um neném, pode começar a tomar Nutra Vida. Que, gente, a chance de engravidar é 100%. E é super fácil. Você só vai tomar duas cápsulas por dia, sempre antes da sua refeição. Pode ser antes do café da manhã, antes da janta, ou antes do almoço, antes da janta. Enfim, você escolhe o melhor momento pra você tomar. Então, assim, eu sou super grata. Feliz demais com isso. Eu até indiquei pra outras amigas minhas que já começaram a tomar, já começaram a fazer o tratamento também. Ela falaram que percebeu, assim, uma diferença muito grande no corpo também. Em relação, como eu falei pra vocês, lípido, a ovulação é saudável também. O ciclo menstrual também melhorou muito. A saúde também. Ela falaram, ai, amiga, eu percebi que eu tô mais animada, me deu um up. Eu tava tão cabisbaixa e o Nutra Vida me ajudou tanto. Então por isso que eu vim aqui falar pra vocês, gente, que o Nutra Vida ele faz milagres. Ele ajuda muito, né, pra você, mamãe aí de primeira viagem, que sonha em ter o seu neném, que já tentou todos os métodos possíveis e impossíveis. Não perca mais tempo de vocês, gente, fazendo esses métodos loucos aí. Compra o Nutra Vida que vocês não vão se arrepender. E como eu falei pra vocês, o site oficial vai tá aqui embaixo, gente. É só clicar que vocês vão direto. Lá tem todo o suporte. O site é perfeito. Eu amo esse site, tá? Assim, foi a melhor coisa que eu decidi fazer pra minha vida, né. Pra minha vida, pra vida do meu esposo também, que é o sonho dos dois. Como eu falei pra vocês, tem o WhatsApp que dá todo o suporte. Então assim, é perfeito e vocês não vão se arrepender, tá? Se possível, deixa aquele like que ajuda bastante. E por favor, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida que tiver, mamães de primeira viagem que estiverem tomando, quando derem um positivo, comenta aqui que eu quero tá lendo tudo. E sempre que possível a gente vai tá respondendo vocês, tá bom? E até o próximo vídeo de depoimento. Tchau! Tchau!